Um acidente grave aqui em Ubaúna, precisamente na BR-222, em cima de uma ponte aqui. A perícia forense esteve no local porque, infelizmente, a vítima trabalha num rabecão, trabalha na PFOS, né? Foi buscar um corpo em Tianguá, de um homicídio, e vinha retornando para Sobral. Pessoal, chegando aqui em Ubaúna, aquele caminhão ali estava daquele jeito na pista. Você acompanha aí, no meio da pista, sem nenhuma sinalização. E aí, o carro do rabecão quase bate nele, por fato de não ver, e realmente muito escuro o caminhão. A gente que encostou o carro lá, quase não dá para ver. E você imagina aí, na noite, um caminhão sozinho, junto com um carro só. E acabou desviando. O motorista acabou colocando um rabecão lá na frente. Sinalizou o rabecão, ligou o Giroflex. E veio aqui tentar ajudar para que não houvesse outro acidente. Só que, aquele caminhão, que está ali logo ao lado, que você vê pelas imagens, ele vinha com muita velocidade. Caminhão KGB 9H19. Você vê aí, nas imagens, o caminhão vinha com alta velocidade. E aí, o amigo ali, que trabalha no rabecão da Pé-Force, teve que pular a ponte para não ser atropelado por ele. A gente vai mostrar lá como foi a situação. Caminhão de placa de tabuleiro do norte, ficou parado aqui na pista, enquanto o outro caminhão acabou tendo que entrar por aqui. Olha o espaço. Inclusive, quebrou ali o concreto da ponte. Você acompanha. E o auxiliar lá do rabecão, ele estava nessa posição aqui. Nessa posição, sinalizando a que havia, tentando sinalizar para não acontecer um acidente. Quando aquele caminhão veio com muita velocidade, não conseguiu frear, o mesmo teve que pular a uns 10 metros de altura, onde só tem pedra. Você acompanha aí. Só tem pedra. Tem marca de sangue ali. E, meu Deus, marca de sangue ali. E, infelizmente, quebrou a perna, o braço, e teve um grande traumatismo crâniano. Desde já, a nossa equipe coloca o nosso amigo nas orações, para que Deus possa restabelecer a saúde. Perícia forense já no local, já começou os trabalhos. Polícia Rodoviária Federal também aqui no local. Agradecer à Guarda Municipal de Freixeirinha por ter dado um apoio. E também à Polícia Militar. Para você que acompanha a página Leira Notícia, bom dia. Infelizmente, na noite deste domingo, um acidente de trânsito com vítima fatal na BR-222. Uma auxiliar de perícia morreu após tentar ajudar um caminhoneiro, lá, no caso, na BR, que estava no meio da pista. Ele tentou sinalizar. Enquanto ele tentava ajudar, veio outro caminhão e acabou em alta velocidade. E ele, para não ser atropelado, no mesmo pulo da ponte, de cerca de 10 metros de altura, e acabou falecendo. Um servidor lá que trabalha no rabecão da perícia forense. A vítima, infelizmente, ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Santa Casa. A vítima foi identificada como Reinaldo, que é auxiliar de perícia lá em Sobral. Infelizmente, uma fatalidade muito grande. No momento que ele tentava ajudar para não ocorrer acidente, ele foi vítima de um acidente. Fato trágico ocorrido na noite deste domingo, na BR-222, nas proximidades do distrito de Ubauna, Corea U. nosso apoio cultural, Drogaria Águia, no centro de Varjota, com atendimento farmacêutico, acompanhamento de diabetes, hipertensão e colesterol, consulta farmacêutica, aplicação de injetáveis, autocuidado, emagrecimento, Drogaria Águia. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas, Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciabe, Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo, em Ririo Taba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Aí a reportagem do Sobral Online, em parceria com a página Lira Notícia. A qualquer momento, novas informações. Bom dia. O Leopoldo,